Salve os marinheiros! Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Oh marinheiro, marinheiro Oi quem te ensinou a nadar Foi o tombo do navio Ou foi o balanço do mar Lá vem, lá vem Ele vem faceiro Todo de branco Com seu bonezinho Lá vem, lá vem Ele vem faceiro Todo de branco Com seu bonezinho Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, de São Salvador Oh marinheiro, marinheiro Oi quem te ensinou a nadar Foi o tombo do navio Ou foi o balanço do mar Lá vem, lá vem Ele vem faceiro Todo de branco Com seu bonezinho Com seu bonezinho Lá vem, lá vem Ele vem faceiro Todo de branco Com seu bonezinho Salve o ponto Tá E aí E aí Pressione E aí Pressione